E aí pessoal, beleza? Maicon trazendo mais um game pra vocês aí Galera, esse game aqui é o Green Theft Auto 3, galera Seria o GTA, o grande ladrão de carros 3 Entendeu? Esse jogo teve versões para PC, PS2, Xbox original Xbox original e acho que é só PS2, Xbox original e PC Estou jogando a versão do Xbox Xbox, pra quem não sabe Ele disputava terreno Junto com o PS2, entendeu? Vou pedir a vocês, galera, que já deixe o joinha No início do vídeo agora, beleza? Pra não esquecer, quem é fã do canal aí Sempre dá o joinha pra fortalecer o canal E divulgar o canal aí, né galera? Vamos lá, começando aí Vamos cortar essa cena aí Vamos direto pro game Galera, temos duas tarjas laterais Devido, naquela época a televisão era quadrada, né? Vamos dizer assim, né? Era 4x4, né? Então, quando jogamos na televisão moderna Aparece essa tarja lateral Deixa eu só cortar essa um pouco Mexer aqui um pouco no som, galera Tirar um pouco a música Porque a música desse jogo aqui é muito alta, velho Pronto Ela acaba atrapalhando a minha voz Depois não vão escutar o falando Então, eu tava explicando Aquelas duas tarjas pretas na lateral Porque a televisão acaba automaticamente Automaticamente colocando essa tarja Pra não danificar a imagem Pra não esticar a imagem Vamos dizer assim Nossa! Mano! Galera, graficamente o GTA 3 Eu sempre achei um jogo muito bonito, galera Temos aqui a visão Essa visão aqui, galera É a visão clássica, entendeu? Quem jogou os primeiros GTAs Que era o GTA do Playstation 1 Entendeu? Do PC Que era o GTA 1, 2 E London 1000 E não sei o que agora Que eu vou deixar na descrição depois Que eu não lembro A câmera era assim, ó Então, o GTA 3 Mesmo sendo todo em 3D Todo com a nova tecnologia do PS2 Com a potência do PS2 E do Xbox One E do Xbox One A galera foi botar o nome de Xbox One, mano Só que na verdade Não era pra ser Xbox One O certo era ser Xbox Qualquer coisa, né? Porque Xbox One seria o Xbox One, né? Entendeu? Vamos dizer o clássico, né? O Xbox clássico e o PS2 A câmera foi colocada como Como homenagem àqueles jogos antigos, né? Claro que você pode jogar na câmera A câmera que você quiser Existem muitas opções de câmeras, ó Tá vendo? Tá vendo? Só que essa aqui, ó Tem de carro Eu gosto dessa aqui, ó Gosto dessa Ah, vamos completar a missãozinha de leve Só pra gente Dar uma olhada E galera, o arsenal desse jogo Também é muito grande Também Temos Sniper, Doze Lança Lança Míssil Tem muito jogo bacana Deixa eu cortar aqui Pra esse beck aqui, ó Temos coletáveis também, galera Nesse game também tem coletáveis Mas não temos motos Mas não temos motos, galera Por quê? Quando a Rockstar tava fazendo esse jogo aqui Foi um projeto muito ambicioso na época E eles não tiveram tempo de acrescentar motos, entendeu? O GTA San Andreas veio depois desse GTA aqui Por isso que ele tem Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, você criou isso aí Acho que eu peguei a rua errada Essa rua aqui Temos muito Galera, se nós jogarmos o GTA San Andreas Nós podemos ver que temos os personagens daqui lá Por quê? Que na verdade o GTA San Andreas foi um projeto aproveitado Pô, galera Tu vai me fechar mesmo? Sério? Foi um projeto aproveitado do GTA 3 Claro Claro que foi muito Bem mais trabalhado A textura Até porque a Rockstar Quando lançou esse jogo aqui Já fez muito sucesso E conseguiu Ter mais Cacique Pra poder fabricar Assim Fazer o GTA San Andreas, né? E esse jogo aqui Não teve tempo de colocar Tudo que eles precisavam colocar, mano Entendeu? Esse jogo Mas é um jogo muito bom, galera Na época Quando foi lançado O GTA 3 Pô, a galera Foi aplaudido, mano Aplaudido pelos críticos Entendeu? Um jogo completo Não tinha nada Não tinha nada Nada como nessa época Nenhum jogo chegava perto do que o GTA Era já nessa época Entendeu? Um jogo muito bacana Então, esse jogo Quando foi lançado, galera Ele teve muitas coisas Ao que está quis colocar Muitos sistemas Dentro dele Um deles é isso aqui Você está andando normalmente Quando você Dá um toque no segundo analógico Do lado direito Analógico direito Ele fica em primeira pessoa Então, você pode Olhar a cenária Entendeu? Deixa eu tentar modificar aqui só Display invert Aqui, ó Pronto Só isso que eu queria Só Tá vendo? Você pode olhar o cenário detalhadamente Isso pra aquela época, galera Era Tipo assim Era uma coisa fenomenal Né, mano? Entendeu? Outros jogos não apresentavam isso Mano, sai da frente, mano Viu que eu ia saindo Pô, sabe que eu sou barbeiro O cabelo é pela pessoa É aqui Ah, passei O negócio Pensei que o negócio Era longe Isso é aqui, ó Chegamos Chegamos Espera aqui, mano Quando eu vou falar com o Luigio A4 tem algum negócio Upstairs Ou talvez você pode fazer eu Uma de minhas garotas Então, pegue a carro E pegue a Missy Daíra aqui Lembre-se Não tem ninguém que mexa com as minhas garotas Então, mantenha suas mãos na roda Se você não mexer isso Talvez vai haver mais trabalho Agora, sai daqui Ah, calma, meu filho Estressado? Tá estressado, meu irmão Vai pescar Viu? Vai buscar a namorada do chefão Nossa, o carburador Tá fumaçando Nossa, tem que fumar do carro, mano Vai buscar a mulher no aeroporto, mano Vai da frente, mano Deixa eu carregar meu sangue aqui Nossa, a polícia passou pra lá, mano A polícia passou pra lá A mulher já entrou no carro 1, 2, 3, 4 Eu não sei o que Eu ia trocar de carro Oi, eu sou Missy Oi, eu sou Missy Eu sei que você é Missy Eu vim buscar você, ô Nossa Nossa, eu bati na polícia Não aconteceu nada Eu saí daqui, mano Só pra assustar, só Só pra mais da que eu possa assustar Hum, tá doendo de série Tá vestido igual prostituta essa mulher Pronto, vaza do meu carro Essa primeira missão é mais um tutorial, galera Entendeu? As missões são mais complexas do que essa, beleza? Buscar a mulher no carro Até no GTA San tem essa porcaria também De buscar, não sei o que Buscar o gato lá no pet shop Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera Muito obrigado por ter assistido Esse foi o GTA 3, galera Retreat Auto 3 Entendeu? Tamo junto e misturado aí, galera Fui! Deixa o seu joinha aí Comenta Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.